Eu sei que você se incomoda quando eu passo no meu quatro rodas O jeito de moleque bandido que a sua filha adora Eu sei não faço teu estilo, você é aí, eu sou outro nível Não se não da coroa, amigo, cinco estrelas malandro é o meu destino Sua filha caiu na minha rede, adivinha qual era o interesse Se ela é pirã eu não sei, mas quer o meu dinheiro ser rica de vez Eu ganhei no jeito de falar, te incomodam no jeito de pensar Mas isso é ser MC, sempre a inveja quer falar de mim Eu sei é difícil pra você, engolir me aturar, vai fazer o que? Não é só você quem escolhe, já tá velho o coroa e o seu já nem sobe Eu ganho no jeito de falar, te incomodam no jeito de pensar Mas isso é ser MC, sempre a inveja quer falar de mim Eu sei é difícil pra você, engolir me aturar, vai fazer o que? Não é só você quem escolhe, já tá velho o coroa e o seu já nem sobe Eu sei que minha fama te incomoda, o meu jeito de andar na moda Sei também que você não aguenta Toda vez que eu passo você sempre entra de mim, você só fala mal Diz que eu não presto e tal, mas aí eu vou te falar Eu sou gente boa e posso te provar Sua filha já foi lá em casa, e é claro que foi bem tratada Pra ela eu dei foi prazer, pergunta pra ela que você vai ver Eu ganhei no jeito de falar, te incomodo no jeito de pensar Mas isso é ser MC, sempre a inveja quer falar de mim Eu sei é difícil pra você, engolir me aturar, vai fazer o que? Não é só você quem escolhe, já tá velho o coroa e o seu já nem sobe Eu ganho no jeito de falar, te incomodo no jeito de pensar Mas isso é ser MC, sempre a inveja quer falar de mim Eu sei é difícil pra você, engolir me aturar, vai fazer o que? Não é só você quem escolhe, já tá velho o coroa e o seu já nem sobe E o senhor já nem se senta velho E o senhor também fala E o senhor também fala